Música Está chegando a hora Viana, prepare-se porque a tradição continua, é daqui a pouquinho, a parte das 22 horas. As águas fazem de Viana, na Baixada Maranhense, parecer um cartão postal na época das cheias. Mas é o fogo que garante a ela a fama de pelo boi mais original de todo o estado. Ruas e praças são ocupadas por milhares de carretilhas de pólvora, transformando-as em um espetáculo incrível, ao mesmo tempo bonito e assustador. É o boi passa-fogo, que se apresenta uma vez a cada temporada, bem no finalzinho do período junino. Uma forma diferente do tradicional Bumeu Boi do Maranhão, que desafia a valentia e a coragem de quem se arrisca a participar da brincadeira. Uma manifestação que já ultrapassa um século de existência e que se renova a cada apresentação. O boi é tão inusitado que de cara a gente já percebe as diferenças. Ele não tem couro bordado, apenas os chifres são enfeitados. No lugar das miçangas e canutilhos, apenas o nome, em letras enormes, para ninguém duvidar de quem se trata. Um boi feito para morrer na própria festa. Ninguém sabe ao certo como essa tradição começou. O que se sabe é mais ou menos o seguinte. Aqui tem um bairro perto da periferia, Moquiço. E eles tinham um boi muito bonito que se apresentava aqui pela cidade. Um outro bairro, o da Rua da Ponte, resolveu que queria ficar com esse boi. Só que não dava para chegar lá e tomar o boi na marra, né? Eles inventaram uma estratégia. Enquanto o boi se apresentava aqui na Praça da Matriz, num desses folguidos de São João, eles montaram uma estratégia de ficar num canto esperando esse boi passar. Quando ele passasse, eles jogavam um monte de pólvora, um monte de carretilha, um monte de buscapé em cima deles. Os vaqueiros ficariam atordoados, largavam o boi no meio da rua e iam embora. Só que eles não combinaram, né? O pessoal resistiu bravamente, os vaqueiros enfrentaram esses agressores e acabaram botando todo mundo para correr, mas virou uma festa de fogo. Daí para frente, esse fogo foi utilizado para divertir todo mundo que participa dessa festa. Rua Coronel Campelo, 459 Centro de Viana. É esse o atual endereço do Passa Fogo. Na sala da casa do Júnior Oliveira, ele ocupa quase todo o espaço, como um artista, se preparando para uma noite de show. O Júnior me explica que tudo começou com uma promessa feita na família dele. Quando criança, eu já acompanhava ele indo. Só que nesse tempo ele fazia só parte da organização, porque aconteceu o seguinte, ele tinha, o irmão dele era marinheiro e a irmã dele era uma pessoa da sociedade maranhense, na época em São Luís. E ela mais o irmão fizeram uma promessa, que o boi dele iria morrer e o dela iria passar fogo. Isso em 1993. Com isso, a tradição voltou do boi passar fogo. Um comerciante na época, um empresário chamado Punaco, começou a fazer. Depois ele não quis mais, aí passou para o papai. Com o papai, a brincadeira foi crescendo mais. Ao total, o papai fez ela há mais de 30 anos, essa brincadeira. A festa, que começa a ser preparada com muita antecedência, tem detalhes que certamente não preocupam outros donos de boi. Água e pólvora são artigos de primeira necessidade. A gente começa a fazer tudo em maço. O cara dos fogos, que é em São Bento, o Felipe, já começa a ligar para saber se a gente quer encomendar quantas dúzias de carretilha. Aí a gente já começa a fazer a encomenda. Quanto isso, já vai falar com o Nho Nho e a Aroxinha, que são responsáveis pelo miolo, que dança debaixo do boi. Aí com isso, vai juntando uma coisa a outra. Vai falando com o Curau, que é o chefe do batuque, para saber se pode sair aqui o pessoal dele para tocar no boi. Aí com isso, começa. Quando eles dão o aval, aí eu já começo a encomendar as carretilhas para poder a gente começar. Esse ano foi 300 e poucas dúzias. O Passa Fogo é o folguedo mais esperado da cidade e atrai muita gente de outros estados. Mas para ninguém esquecer do compromisso, um carro de som sai pelas ruas da cidade, lembrando a todos o dia e a hora da festa. O boi, é claro, vai junto para reforçar o convite. É hoje! A maior tradição do mundo, a boi de Viana, é o boi Passa Fogo hoje a partir das 22 horas, concentração total. As pessoas que garantem a continuidade de uma tradição como essa estão há muito tempo na mesma função. Alguém imagina um boi sem miolo? Nunca, não é mesmo? Pois seu Nho Nho cumpre essa tarefa há mais de 20 anos e nem pensa em parar. Nós estamos há 20 anos já. Não só eu, eu e o Pio da Rocha. E para não deixar a brincadeira e a cultura de Viana morrer. Que essa é uma das lendas que tem em Viana. E só existe só em Viana. No mundo inteiro não tem outra. Não é muito fácil, mas é uma brincadeira que já vem do sangue. Aí é uma adrenalina. Para quem não sabe, é uma adrenalina muito boa. Para quem gosta da brincadeira, é bom demais. O Batuque fica por conta do seu cural. No grupo há 12 anos, ele se responsabiliza pela animação da festa. É um grupo pequeno, apenas 10 pessoas, mas que dá conta do recado. Comando a brincadeira com muito cuidado, muita atenção. Não vivo, não sou de estar... Depois da brincadeira, a gente... Depois da brincadeira é dia de manhã, quase, né? É, quase de manhã. Não, não dá isso. Porque começa às 12 horas, só duas horas mais ou menos de percurso. Só duas horas? Duas horas, duas horas e meia mais ou menos. Aí depois a gente sai para os bois que tem perto, cai dentro aí... Aí pronto, vai fazer a festa. Aí amanhece. Tem esse interesse dos jovens? O senhor consegue perceber esse interesse? Tem, tem, tem. Tem o interesse dos jovens. Que a juventude cai dentro do fogo é certo. Não tem negócio de... Cai dentro do fogo. Cai dentro do fogo. A devoção a São João é o balizador da programação. É a ele que todos vêm pedir a proteção para a festa. O altar começa a ser preparado no fim da tarde. E a rua já fica interditada para garantir mais tranquilidade. No início da noite, o movimento ainda é pequeno. Mas o boi já está no lugar que determina a tradição. Em frente ao altar. Como a esperar o sinal do santo para iniciar sua própria festa. Logo começa a reza que autoriza a saída do boi. E com rezadores profissionais como manda a tradição. Pai nosso está no céu. Santificado seja vosso nome. O intervalo entre a devoção e a diversão é a hora certa para garantir a energia necessária para enfrentar o cortejo do passa-fogo. Com muito bolo, refrigerante e uma coisinha mais forte que ninguém adverte. Enquanto o boi não sai, o pessoal se diverte, treinando a técnica correta de usar a carretilha. E por aqui, quase todo mundo segue à risca uma regra fundamental para participar da festa. Usar a roupa apropriada para evitar acidentes com fogo. Braços, pernas, precisam estar cobertos. E até o rosto e os olhos devem estar protegidos. Dona Carmen entende direitinho como se preparar para um ritual desse. Eu nunca me feri. Porque é uma questão de ter cuidado, né? A indumentária tem que ser uma roupa grossa, tem que estar molhada. Eu estou vendo a senhora estar aqui com uma roupa toda camuflada. Está aqui com uma bota. Olha só a bota dela. Para não queimar o pé, só tem que ser molhada. A senhora vai se molhar. Ou as pessoas que ficam dentro do fogo se molham, que é para não pegar fogo. E a luva, cadê? A luva ficou dentro do carro com as carretilhas. A senhora é corajosa, eu já lhe disse. Eu sou corajosa, sou bastante corajosa. Pouco tempo depois, as ruas já estão cheias de gente para acompanhar o boi. O local do encontro dessa vez é a concentração no centro da cidade. Quando os últimos acertos são feitos antes de iniciar o cortejo. O boi fica completamente molhado. E o miolo, lembra do seu ninho? Ele vai literalmente tomar um banho antes de começar o trabalho. As roupas encharcadas evitam o contato com as faíscas e dão uma certa garantia contra os cidentes. Faltam poucos minutos para meia-noite. A partir de agora, a festa começa para valer. O boi já tomou aquele banho tradicional para impedir que ele pegue fogo logo no começo. Mas a partir de agora, uma mistura de originalidade, coragem, fumaça, fogo, vai percorrer as ruas do centro de Viana, levando a tradição dessa cultura para todos os cantos da cidade. A força da tradição parece contagiar todos que estão por aqui. Mesmo quem está com medo se arrisca na brincadeira do fogo que corre pelas ruas estreitas que dificultam a busca por um lugar seguro. Mas nem sempre foi assim. Antes, o fogo se concentrava apenas no lombo do boi. Só ele pegava fogo. Isso aí está errado, não é assim não. Antigamente, só no boi. Não era jogado assim, adoidado, assim como eles estão jogando agora. Era só o boi que pegava fogo? Só no boi, só no boi. É perigoso sim, mas é bonito de ver o fogo correndo por todos os lados, iluminando as ruas, a fumaça que algumas vezes pode até ser colorida e o boi literalmente queimando. Todo ano é uma cultura que a gente gosta dessa brincadeira. Para nós é uma diversão, entendeu? Que queima esse boi e a gente gosta dessa brincadeira. Todo ano é... Não é que você machucou. Até hoje, graças a Deus, nunca me machuquei. Nunca cheguei a me machucar. É só uma brincadeira mesmo normal para a gente. É a cultura de Viana. Em alguns momentos, fica tudo escuro. Nem se sabe o que está acontecendo. Mas logo, uma nova tocha ilumina o cenário, produzindo belas imagens. Quando o boi parece que vai incendiar de verdade, o abano e a água entram em cena para evitar que a festa acabe antes da hora. E qualquer acidente pequeno com faíscas é resolvido ali mesmo. As máscaras de proteção também ajudam no espetáculo. E quem não se arrisca ao perigo, mesmo com proteção, fica assistindo a tudo da varanda de casa. O que não pode é perder a festa. O som das matracas parece dar o tempo exato do movimento das carretias. O som, o fogo, a fumaça tomam conta da noite. Uma festa original que carrega em si a força da cultura simbolizada num boi, que reina absoluto no meio do fogo, porque sabe que carrega a responsabilidade de uma tradição iniciada no século passado e que não pode morrer. mesmo que para isso ele esteja completamente destruído no final da festa. O som, o som, o som, o som, o som, o som. Abertura Abertura